Conheça o profissional responsável pelos efeitos sonoros do Vai Dar Namoro. Você que acompanha os bastidores do Vai Dar Namoro, sabe aqueles barulhinhos que todo mundo escuta no programa? Esses barulhinhos aqui, ó. Poxa! Ele gosta. Dança, gatinho. Dança. Pois é, hoje você vai conhecer quem é o sonoplasta, quem é o homem que fica colocando todos esses barulhinhos. Porque hoje é dia de bastidores do Vai Dar Namoro. Olha aí, o cara do som. Ui! Ui! Ô, o gênio! A chia é uma mistura de música, efeito, trilha... É o Dutra, porra! É o Dutra, porra! Bordões, é isso aqui que você tá vendo aqui atrás. Saborosa do Brasil! Não é, filho! O primeiro pedaço de pizza é seu! A execução é... Caralho, Mac, é muito bizarro, tá? É simultâneo. É, eu já conheço o apresentador, que é o Faro, então eu já sei os gostos dele, já sei o que ele gosta, o que ele não gosta, os bordões onde vai encaixar certo. Essa música está proibida de tocar neste programa. Oi! Marão! Tem um momento certo pra soltar, não pode ser soltar aleatório, entendeu? Tem que dar uma respirada dele, eu tento encaixar o bordão, pra não encavalar a voz com o bordão. O bordão, quem não sabe, é uma fala. Como assim? Então, eu dou uma fala. Pô, tipo assim, é muito difícil o trabalho dele, tá? É muito difícil, pô. Porque, pô, ele nunca atropela o Faro, pô. Ele só vai na boa. O bordão famoso, que todo mundo conhece, que fez o quadro, é o famoso Dança Gatinho, né? Dança Gatinho, dança! E aí, misturado, eu já tenho esse. E na cantada também. Na cantada, quando o cara começa a enrolar, ou não sabe falar, ou fala meio enrolado, aí eu coloco isso aqui, ó. Eu não entendi o que ele falou, eu não entendi o que ele falou. Você é eletricista? Ih! Ó o pai! É que você me deixou em choque. O sonoplasta fazendo não, na hora correta, é de uma genialidade. É sublime, irmão. É perfeito, é perfeito. É só Deus pra explicar mesmo, que nem eu, tem hora que eu paro aqui e não consigo entender, porque é muito rápido. São quatro instantes de replay, cada instante de replay tem, são 50 banks na cara. Moleque, que louco, olha isso, moleque. Olha isso aqui. Caralho! É muito doido, pô. E todos têm 30... Deixa eu ver os nomes. Aqui não consigo entender, porque é muito rápido. São quatro instantes de replay, cada instante de replay tem, são 50... Francês, Only You. 50 banks. Boca de 09. Oxe. Na cara. Tá maluco, moleque. É bizarro, tá? E todos têm trilha, têm efeito. E aí eu vou interagindo com o Faro, assim, praticamente, né, a gente tá cincado. Eu e ele, então nós dois estamos lado a lado. Só um momento, só um momento. Essa música, deixa eu te falar um negócio. Isso, Maria. Essa música é chata. É chata. Ai, eu vejo. Punhota. Essa música é chata. Ela irrita as pessoas, ela irrita o apresentador. Ela irrita geral. Então, se possível, se possível, troca a música. É que é bizarro. Olha quando ele parece... Bota outra música. Vai. Bota aí. Não. E aí, curtiu? Então, olha isso. Caralho, muito bizarro, tá? Moleque, tem botão pra caralho. Leva aqui nos comentários. O que você quer assistir dos bastidores do nosso... Já ativou os comentários. Beleza? Beijão. E até mais. Tem que fazer um dia, gravar 20 minutos dele ao vivo. Com o Faro. Botar uma camerazinha ali e ver o cara fazendo o bagulho, tá ligado? Aí ia ser muito foda. Pô, pra ver o bagulho. Pare! Tá ligado? Inacreditável. Pô, é bagulho inacreditável.